Música Por isso que agora mano você não pode Cê sabe eu meu surto é que minha rima ela te fode Futurto nunca vai, tem fit não pode Você é lamentável, acho que vai ter um fit com o Freud O que que faz? Seu verso é eficaz, você não pode Fazendo a rima agora você vai pra trás Você já tá perdendo, eu sei que você pode mais O meu verso traz a paz, sou moleque de Goiás Moleque de Goiás, sabe que agora não fode Esse moleque vai ser destruído aqui no Detroit Eu que sou o Freud, olha que eu compus Vem com o dominador, você consegue sentir a luz E é por isso que eu continuo sendo desse jeito E eu tenho o máximo respeito Porque hoje ninguém me para É claro que eu sou o Freud, está uma lasca na sua cara Eu quero luz, agora não sei Gary Quer falar até de luz, velocidade, ele é do Barry Eu faço a minha rima, agora nesse gol Velocidade, ele é da luz, mas eu prefiro a do sol Mas acho que ele é do sol, ele que tá errado Porque o seu som eu acho que tá poupado Porque ele é o Barry, é o Alio West Mas eu sou a Zona Leste, eu sou o Alio Leste Eu sou o Alio Leste, porque você tá além Porque aqui na Leste você não rima bem Falou até do Barry, agora eu nunca fude Não é perro, você é Gary Porque só um cara múdio Eu não falo, eu não sei assunto Acho que esse MC vai ficar presunto Então agora, corre eu se treme Porque você perdeu Corre, corre Barry Corre para o Barry, agora é revisória Você é tipo Barry, não vai ter sua hora Mas você nunca pega, dizendo vai além Você é o primeiro Mary que nunca foi além Hoje ele falou que da leste não vai além Você é uma bruxa, eu te mando pra ser de além Então agora você nunca tem história Vou ter que dar um zoom nas minhas vitórias É isso mesmo, tá vendo como acontece? Se você não quer dar uma bruxa pra porra Pessoal vai, vai abrir no rádio Você começou, né? Barulho pra você, sai com vontade Barulho pra quem gostou das imagens Teorema Computado Diferentemente de barulho pra quem gostou das imagens Taleste Não dá coisa de ser diva até se tem jurado hoje Jurados em 3, 2, 1 Teorema 1 a 0 Mas nada está perdido, por quê? Tudo que vai A gente vai ter uma peste, ele chega daquele jeito Então o rapazio vem do lado hoje, mano Tá com nós Levanta a mãozada, deixa bem com nós De novo, França Mata ele, cara Mata ele, cara É por que eu sou MC Eu mato o Zep, o clã de bombete Você até falou do flash Então hoje eu sou outro herói na improvisação Porque o motorói este é a praça do morcegão E o motorói este é o jeito pra matar Porque sobe pitonista quando eu começo a improvisar Porque quando eu rimo, eu sei que você sobe Eu não vou tentar o peito do super-homem É o peito do super-homem, e eu já tô no frio Agora eu vou tentar a rima do MC Porque eu tô no compasso, agora cê é capaz Você é tipo morcegão, vai morrer de cabeça pra baixo Cê não faz a rima, agora não tem máximo Sou Freud com Platão, da caverna, do Batman Por isso que eu tô no devoto Cê falou do flash, só que jogo é tão caro Num colho pra foto Eu menti, eu não tô olhando pra foto Eu olho para o rap, pois dele eu sou devoto Então, hoje vai ser meio improvisação Tá no fogo, na batalha, a cabena e no dragão A cabena e no dragão, agora é essa função Meu fogo é de Pompeia, eu trago elupição Eu troco até na rima, agora é na ideia O fogo de Pompeia, e a vibe da plateia É a vibe da Pompeia, eu sei que de Pompeia Eu nunca vou poupá-los, pois eu sempre tenho ideia Ou seja, você vai ver que você já perdeu Botei o meu microfone, é dentro do coliseu É dentro do coliseu, é dentro do coliseu Por isso que agora, cê não compreendeu Falou até de Pompeia, que você se ilusão Cê vai banhar de Itaquera, até o cítero Pompeu O que você já perdeu? A sua postura será conjunta Você já perdeu, por que você se afunda? Eu tô falando ideia, então não se confunda A querinha vermelha, a banha de Itaquera Até borra funda, até borra funda E com certeza é eficaz Eu faço a minha rima, eu sei que cê põe demais Ele é a vermelha, eu sou o boneco de Goiás Sou da Fafira, o meu express é de Sambique até o Pride Terceiro! 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 Terceiro round pelo vocês aí, meus parceiros girados Vocês vão deixar? E girados em 3, 2, 1 2 Rocks para o terceiro, vamos de terceiro round Jogando o ponto, jogando o ponto Aí quem começa? Terceiro round é 4, 2, 2, 2, igual? 4, 2, 2, 2, que começa? Tá, né? Que começa? Só quando o geral tiver que a mão ponta A batalha tá pegando fogo Esse terceiro vai desistir, chico Vocês tem que gritar aqui no meio também, rapazes Olha aqui, ó, tem que ficar, mano Gritar aí na verdade, mesmo Gente, gente do França Ó, do céu Vem, vem 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 Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, e não vou voltar Imagem 3, 2, 1, e mal O que tinha compensado e o Dalete não vai se apavorar Porque só se os mano não lhe deu mais que o Teorema vai conseguir enganar E agora você passa a estresse, porque o Dalete te esquece Esse aqui é o Teorema, mas fica suave, noel da FMS E eu continuo, o tempo destruo, acho que agora eu vou te mostrar Quando o Teorema eu vou resolver, e depois eu vou te solucionar Eu dou uma equação, e eu sou MC, eu somo pros meus parceiros, subtrai o MC Subtraio, ou seja, agora sujeito homem, você não subtrai Você soma ou você some, porque eu já tô no plano Agora eu tô falando, Teorema não é chileno, Teorema é negoiano Você não tá no ramo, agora eu tô no engano Você tem plano de Deus, ou plano cartesiano Falando o Teorema, esse que é seu problema Corpei sua cabeça e foi com a linha filena Com a linha filena, que bagulho zoado E hoje eu tô respondendo, a sua rima não acha Eu não preciso ser capacitista, mas eu tenho que ter capacidade é planta E a capa é triste, agora é um combate Falando se bate com a pacete, sou pro deixar de mate Hoje eu faço a pista, e agora na proposta Sou debochada rima, porque cê não tem resposta Eu não tô debochada, porque cê não manda rima Tá por reto quando você é MC, cê tem que fazer sua obra viva Eu tô fazendo o meu máximo, e esse é o raciocínio Eu continuo tampando o meu máximo, mesmo que o salário seja o mínimo O salário é o mínimo, agora é ser escroto O salário tá aí embaixo, mas nós já tá no topo Ou seja, é salário mínimo, né, pro estaleiro Te ganho em 12 meses, ou no décimo terceiro O, 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 é a trincheira O, 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 é a trincheira O, 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 é a trincheira Aquele modelito Vamos que vamos Vamos lá, pra mim de mim lá Barulho, quem gostou das imagens de Taleste Barulho, quem gostou das imagens de Teorema Muito, muito, muito barulho pro Teorema Tchau!